Quentinho ainda? Minha mãe é forte, hein? Minha mãe é bastante forte Você não bate com força, tu diz que não fechou? Como é que é? Ele diz que não fechou Puxa a luz aí pra mim também Vamos? Em nome de Jesus Levanta um pouquinho pra janela Agora não precisa ligar nem lá, né? Um pouquinho da janela bem Vamos tacar ali Agora eu tenho que cortar Essa é um minutinho Dez Agora é só cortar aqui Um pouquinho Agora esses homens vão viajar Umas quatro? É por aí A sofá agora é só de manhã Dá pra umas quatro horas que vão parar Cinco horas Segura o pontizão? Não, não Dá pra umas quatro horas, quatro e meia Que eles vão parar no... Esse café até desperta um pouco o sonho Esse café até desperta um pouco o sonho É só Onde eu tô? Onde eu tô aí? Ué Tá, entendeu? Tá aí, entendeu? Pronto Obrigada, valeu Tava torta essa banana Olha o boi É, tava torta essa banana Olha o boi aqui, Lulu Ah, o boinha Olha o boinha Olha o boinha ali, ó Olha o boinha ali, ó Olha o boinha ali, ó Olha o boinha É igual o boinha aqui assim, né? Deixa eu arrumar aqui Eu que tava torto, não ia entrar nunca Tá E eu me dando Não tem, não tem, não tem? Esses velhos tão indo pra ouvir ou tá vindo lá pra cá? Pra lá Ah, pai Esse ele tá... Tá no estudo Tá vindo pro norte, né? Você me falou que era... Candestino, né amor? É É Mas tipo, ele aqui tava chegando assim... Uber Aquela luzinha assim, essa... Mãe, né? Eita... Pé-merilho Pão, é Por isso que é nada A gente procurou saber se tinha dura aqui, né? A gente procurou saber, não? Pois é, nunca vou esquecer É porque num lugar que tem coisa de venda, deve ter também Ali tem mercadoria, ali tem comércio Ali deve ter faixa de dente, sabonete, essas coisas É E aqui é radar Ali é... Atenção, radar fixo, limite 60 Ali é... Leopoldina Continua em frente para permanecer na BR-1-6 Vire à esquerda em direção à BR-1-6 e depois vire à direita na BR-1-6 Esse posto aí tu conheces? Já como diz a marca? Sim, é com o nome do produto É bom Gasolina comum É o quê? Quanto litro? 6 e 13 Caraca Lá no Rio era quanto? Lá no Rio era quanto, certo? Sim, bom dia Pode completar de gasolina comum, por favor? Mas é cada cidade, cada bairro mesmo É? Tchau Tchau